Olá meus amores, tudo bem com vocês? Todo mundo legal? Eu estou muito bem e é um prazer estar aqui falando com vocês Então não deixem de cumprir com todas as atividades, não deixem as atividades acumularem, ok? E não esqueçam de colocar nomes nas atividades, o nome completo de vocês, principalmente aqueles amigos que tem o nome igual Ok meus amores? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de história? Vamos lá? Então a gente vai falar agora sobre os movimentos nativistas, exatamente, os movimentos nativistas foram vários movimentos de revoltas, de guerras, de confusão, porque naquela época lá da colonização, eles brigavam muito Tudo por conta, além das terras e por conta das riquezas, né? Que cada vez que as nossas terras aqui do nosso país, do Brasil, eram exploradas, mais riquezas iam aparecendo E naquela época, como hoje a gente também vê isso até, né? Eles precisavam muito lucro, né? Quem não quer dinheiro? Mas eles brigavam demais, porque naquela época não tinha essa de Vamos comprar aquele pedaço de terra, vamos obter, vamos trabalhar para conseguir aquele pedaço de terra Não, não era assim, naquela época eles tomavam as terras, né? Quem chegasse primeiro, quem tivesse o poder máximo, então naquela época, Portugal era o poder máximo, né? Então eles exploravam de todas as maneiras, de todas as formas, o que deixavam vários povos Vários lugares revoltados, né? Com isso Então a primeira revolta que aconteceu entre os movimentos nativistas foi a Revolta dos Beckmann Essa revolta aconteceu lá na cidade do Maranhão, a gente falou na cidade do Maranhão, lá na aula passada de história E essa revolta, ela se chamou Revolta dos Beckmann, porque eram dois irmãos com o sobrenome Beckmann Que chefiaram essa revolta, era o Manuel Beckmann e Tomás Beckmann, que está aqui no livrinho de vocês, na página 48 Então o que eles se revoltaram naquela época é que os irmãos, eles resolveram chefiar essa revolta Porque muitos colonos estavam revoltados com altos impostos, os impostos eram muito altos E a coroa portuguesa prometia coisas, mercadorias boas, de boa qualidade Mas na hora, não era nada disso que acontecia, tudo que eles prometiam, eles faziam o contrário Então isso tornava a população cada vez mais revoltada E Portugal ficou de mandar alguns escravos, chegou a prometer para os Beckmann, para os colonos de lá do Maranhão Prometeu em torno de uns 500 escravos para ajudar na mão de obra Mas não foi isso que aconteceu, eles prometeram e não cumpriram Então isso se tornou uma revolta horrível que durou um ano Somente depois de um ano é que Portugal conseguiu acabar com a revolta dos Beckmann E um dos irmãos, que foi o Manuel Beckmann, ele foi condenado e morreu enforcado O segundo movimento nativista que nós vamos falar é da Guerra dos Emboabas Deixa eu chegar aqui bem pertinho para vocês verem A Guerra dos Emboabas Aqui eram os Emboabas Os Emboabas, essa guerra aconteceu em 1708 Porque naquela época, na época que começou a Guerra dos Emboabas É porque foi lá em Minas Gerais, aconteceu em Minas Gerais E os paulistas, eles chegaram aqui nas Minas Gerais Eles encontraram muito ouro Então essa notícia de que encontraram muito ouro, muita riqueza Se espalhou por vários países Então muitas pessoas vieram de fora para cá em busca de riqueza É verdade? Então essa guerra, ela passou a se chamar Guerra dos Emboabas Porque eles, emboabas significava gente que vem de fora Emboabas significa isso Então eles se revoltaram porque eles chegaram em Minas Gerais primeiro Eles encontraram ouro, eles fizeram a extração do ouro E de repente veio aquela quantidade de pessoas querendo ouro também Então começou-se uma guerra sem fim E depois de muito tempo, o rei expulsou os paulistas E assim, Portugal, ele prometeu várias coisas e não cumpriu Sempre era assim, né? É igual dos irmãos Beckmans, né? Na revolta dos Beckmans Portugal sempre prometia e todo mundo acreditava E na hora Portugal não cumpria, não cumpria E aí vinha essa guerra, né? Então foi chamada Guerra dos Emboabas Justamente porque Emboabas significava gente que vem de fora O segundo movimento nativista Era a Guerra dos Mascates Isso aqui, ó Eram os Mascates Então essa Guerra dos Mascates aconteceu lá em Pernambuco Lembra de Pernambuco, da Capitania de Pernambuco Que foi uma das capitanias que prosperou por conta da cana-de-açúcar? Exatamente Então a Guerra dos Mascates, ela aconteceu lá em Pernambuco Olinda era a sede da capital de Pernambuco A maioria dos habitantes de lá naquela época Eram pessoas ricas Que tinham muito dinheiro E Recife Eram chamados habitantes de lá, né? Eram chamados de Mascates Por isso que o nome foi Guerra de Mascates Porque lá tinham muitos habitantes comerciantes Os comerciantes de Recife Eram chamados de Mascates Então assim, os Mascates eles queriam Por que aconteceu a Guerra dos Mascates? Porque os Mascates, que eram os comerciantes de Recife Eles queriam que Recife fosse elevado a uma categoria de vila Então eles pediram muito isso para Portugal O rei até concordou Fez com que isso acontecesse Mas depois de um tempo Os olindenses não se revoltaram Não gostaram Por quê? Porque o rei começou a demarcar limites Para poder fazer com que Recife fosse elevado a categoria de vila Então os olindenses não concordaram com aquilo Então começou-se uma Guerra dos Mascates Com os comerciantes da época Mas depois de um tempo O rei conseguiu com que prendessem Os olindenses, né? Que estavam se revoltando E depois de um tempo Recife passou a se tornar sede da capitania De Pernambuco E aí, em seguida Veio mais um movimento nativista Que era chamado de Revolta de Felipe dos Santos Essa revolta foi uma confusão Essa revolta também aconteceu em Minas Gerais Porque ela tinha muito ouro, né gente? Portugal queria de qualquer jeito Controlar a extração do ouro Não queria que mais ninguém se mandasse na extração do ouro Portugal queria controlar toda a extração do ouro E acabou criando as casas de fundição Casas de fundição eram locais em que eles levavam todo o ouro encontrado Todo o ouro achado e derretiam esse ouro Nessas casas de fundição E transformavam esse ouro derretido em barras de ouro Com brasão da coroa portuguesa e tudo mais E o governador, depois de um tempo Ele mandou fechar as casas de fundição Porque ele viu que as pessoas estavam se revoltando muito Achava que não estavam tendo lucro Que eles não estavam conseguindo controlar a extração do ouro Então pediram que fechassem essas casas de fundição E o nome dessa revolta Ela passou a se chamar de Felipe dos Santos Justamente porque o chefe Quem chefiava essa revolta Era Felipe dos Santos Então por isso que a revolta era chamada de Felipe dos Santos Como sempre se revoltavam contra a coroa portuguesa Porque eles queriam controlar a extração do ouro Eles queriam ficar com a maior parte dos lucros Isso causava revolta demais em todas as pessoas Em toda a população Mas depois de um tempo A coroa portuguesa, o rei Conseguiu prender Felipe dos Santos Condenar ele Ele foi enforcado diante de todas as pessoas Em praça pública E por final, para terminarmos Os nossos movimentos nativistas Nós vamos falar da Inconfidência Mineira Então a Inconfidência Mineira Aconteceu em Minas Gerais Porque o próprio nome já diz Foi em 1789 Um dos chefes, uma das pessoas que liderava Era o Joaquim José da Silva Xavier E o governo português Ele falou que ia aplicar a derrama O que era a derrama? A derrama é que se as pessoas não pagassem os impostos Ele mandaria aplicar a derrama Que era os soldados da coroa portuguesa Ir na casa das pessoas E tirar todas as coisas de valor Objetos, bens materiais das pessoas Por conta dos impostos que não tinham sido pagos Então ele sempre ameaçava aplicar essa derrama Aí aqui vocês tem Aqui foi o chefe da Inconfidência Um dos chefes da Inconfidência Mineira O Joaquim José da Silva Xavier Ele ficou conhecido como Tiradentes Por quê? Porque ele aprendeu com o tio dele A profissão de arrancar dentes Acredito que vocês já conheçam o Tiradentes Mas depois de um tempo Depois que começou o rei de Portugal A aplicar essa derrama As pessoas se revoltaram completamente Como assim? Entrar nas nossas casas? Esses impostos são muito altos Vocês tem que abaixar esses impostos E de nada adiantava Então eles se reuniam Algumas pessoas influentes Militares, médicos Pessoas inteligentes na época Naquela época as pessoas cultas Se reuniam Para tentar Fazer Alguma coisa Então essas pessoas eram chamadas de Inconfidentes Mas no meio desses Inconfidentes Tinha uma pessoa Que foi um traidor Que era o Silvério dos Reis O Silvério dos Reis Ele contou para o governador Tudo que estava sendo tramado Contra o governo Então o governo Conseguiu Prender Os Inconfidentes Alguns foram presos Alguns foram expulsos do Brasil E alguns foram condenados A morte Um desses que foi condenado A morte Foi o Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes Ele foi condenado Ao enforcamento Ele foi enforcado Em praça pública Em seguida Ele foi esquartejado Partiram o corpo dele Em vários pedaços E colocaram um pedaço Em cada canto da cidade Para que as pessoas Pudessem ver Aquilo E nunca mais Tramar nada Contra o governo As pessoas ficaram com medo De tramar alguma coisa Contra o governo Então foi assim que Joaquim José da Silva Xavier Veio a morrer Devido a traição De um dos Inconfidentes Que foi o Silvério dos Reis Ok meus amores Vocês tem aqui Algumas Algumas coisinhas Para vocês lerem Com bastante atenção Tem falando de Cada movimento nativista Vocês tem Atividades Para fazer no livro Então façam Com bastante atenção Não deixem de fazer As atividades do livro É muito importante Não façam somente As folhinhas Façam as atividades Do livro Não deixem as atividades Acumular Ok meus amores Beijos Fiquem com Deus Então façam as atividades Então façam as atividades Então façam as atividades Então façam as atividades